Música É uma ciência bastante importante, eu repito muito para os alunos da graduação, então, porque os modernos haviam pensado que, ou ao menos muitos modernos haviam pensado que a religião estava fadada a desaparecer na medida em que o projeto da modernidade se implantasse do ponto de vista econômico, político, social, o religioso desapareceria, enfim, então teóricos do século XIX enxergavam a religião como alguma coisa antiga que estava prestes a desaparecer. A história não confirmou isso, evidentemente. Então, imaginemos o debate sobre gênero hoje no Brasil, acontecendo na mídia, acontecendo nas instâncias políticas, acontecendo na sociedade. Por debaixo, não tenha dúvida, não precisa escavar muito, você vai achar o elemento religioso comandando as posições, determinando as posições. Então, são exemplos da ordem do dia que mostram como é que o religioso, às vezes, está na superfície, ele aparece como fato religioso. Às vezes, o religioso não está na superfície, mas está como aquele subterrâneo, aquele pressuposto que pressiona as posições e que, enfim, faz emergir fatos políticos, fatos sociais e fatos culturais aqui e colar. Ora, saber entender o que é o religioso, de onde vem essa postura moral religiosa, de onde vem essa interpretação de realidade, do ser humano, da história, do mundo, da política e da economia, eu só posso fazer isso estudando, sem dúvida, uma ciência que cuide do religioso. Evidentemente, não é só a ciência da religião que pode fazer isso tudo, mas a ciência da religião se apresenta como um conjunto de abordagens próprias para tratar do fato religioso, do fenômeno religioso em seus múltiplos aspectos. Então, nesse sentido, estudar a ciência da religião é entender a realidade que está aí acontecendo, a realidade política, a realidade econômica, a realidade social, e sem falar, evidentemente, dos grupos religiosos, hoje cada vez mais plurais, que se apresentam reivindicando o seu direito de existir na sociedade, as bancadas no Congresso, as igrejas que aparecem, os movimentos diversos, os novos movimentos religiosos, e que a ciência da religião se debruça, então, sobre esses fatos, esses fenômenos, para entendê-los. Então, não há dúvida de que, para entender o ser humano atual, a sociedade atual, os processos culturais e políticos atuais, estudar a ciência da religião é muito importante. Este compêndio, ele é um balanço, um balanço histórico, dessa área chamada ciência da religião, que já tem mais de 100 anos. Digamos que, no Brasil, com a criação dos programas de pós-graduação, explicitamente a ciência da religião tem aí uns 35 anos, embora ela já pudesse existir dentro de outras áreas das ciências humanas, como, por exemplo, na sociologia da religião, aqui mesmo, na PUC-SP. Mas, como programa institucional, com um currículo pensado a partir da ciência da religião, no Brasil, então, em torno de 35 anos. Então, o compêndio pretende fazer um balanço desta área, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da epistemologia, ou seja, daquilo que a própria ciência da religião entende ser ela mesma, no seu estatuto, que se distingue de outras ciências, do ponto de vista dos grandes recortes da ciência da religião. Das linguagens, o que é uma linguagem religiosa, como é que ela se expressa na tradição oral, como é que ela se expressa no texto escrito, como é que ela se expressa nas doutrinas. Então, há uma linguagem própria do religioso, então, tem uma parte do compêndio que aborda isso. A religião como um fato social, e abordado pelas diversas ciências sociais. A religião como um fato humano, psicológico, é uma outra parte. E a aplicação dessas ciências para a sociedade atual. O compêndio acaba sendo uma definição de ciência da religião, que no nosso entender, faltava ainda uma obra que fizesse o balanço, que sistematizasse, que definisse a ciência da religião. É o resultado de um mutirão, a maioria daqui do Brasil, mas com gente do exterior também, que contribuiu conosco, especialistas que estudam há muito tempo a ciência da religião, no sentido de produzir uma obra que fosse referência. Acho que ela tem sido, sim, referência para a área. Foi premiada como terceiro lugar do Prêmio Jabuti, do ano passado. O que a gente pretende é que, de fato, o compêndio contribua com o processo de reconhecimento da especificidade da ciência da religião e de institucionalização dessa área de ciência da religião no Brasil. Nesse sentido, ele caminhou paralelamente a uma discussão desencadeada pela Amptecre, que é a associação da área, no sentido de desenhar no CNPq, que é o órgão do governo que trabalha com a ciência e tecnologia, o que seria essa área. Então, paralelo à produção do compêndio com essa estrutura interna, nós participamos também de uma discussão em nível nacional para desenhar, tecnicamente, o que é que seria a ciência da religião e também o que é que seria a teologia, porque as duas áreas estão articuladas dentro dessa mesma associação. Legenda Adriana Zanotto